Olá, sejam bem-vindos ao canal. E eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha e para você que está chegando agora. E no vídeo de hoje você vai acompanhar o relato da trajetória de cocriação de Janete Michele Reed Feider. Para entendermos mais como funciona o processo de cocriação, ele também está ligado a realidades paralelas como vimos em um dos vídeos aqui no canal. E ela nos conta. Eu não tenho certeza exatamente quando o meu despertar veio. Mas depois de um certo ponto, eu sabia que era incapaz de viver uma vida estritamente convencional. Meu verdadeiro eu não seria mais ignorado ou comprometido. E isso torna o tópico deste mês complicado porque os conceitos aliterados de cocriação e colaboração conotam o trabalho minha equipe. E eu nem sempre fui a melhor jogadora da equipe. O desafio, ao meu ver, é ser capaz de trabalhar efetivamente com os outros sem entregar a minha conexão individual a guias e santos ou a minha própria autenticidade. E uma boa maneira de ver isso é que a cocriação existe no planetário. A colaboração é o seu espelho no plano humano, como acima, céu e abaixo, terra. Vários anos atrás, uma frase começou a surgir na minha vida como um mantra que todos nós somos cocriadores com Deus, o Criador. Eu amei o espírito disso. Sua intenção era reconhecer que a inspiração surge de uma conexão divina e intuitiva. Em contrapartida, o trabalho que vem da mente e do ego só tende a ser intrigante, mas sem alma. Problemas surgiram quando escritores e treinadores se apropriaram da frase e tentaram organizá-la. Eles começaram a publicar regras e procedimentos para cocriar efetivamente. E Cedra, que sabiamente me lembra, você não pode organizar a espiritualidade. A canalização é um veículo cocriativo para empreendimentos espirituais e criativos. O processo implica uma conexão única e privada entre indivíduos e seus guias. Ninguém pode circunscrevê-lo ou ditar o caminho certo para realizá-lo. A cocriação nem sempre é sobre colher recompensas monetárias, embora isso pode ser um benefício colateral. Nem todo mundo está ocupado manifestando riqueza. Lao Tzu sabiamente observou, perseguir o dinheiro, seu coração nunca se desdobrará. Idealmente, a cocriação abre o coração, fortalecendo nossa conexão com o eu superior, permitindo-nos admitir no mundo com uma abundância de ideias bonitas e intrincadas energias. A colaboração efetiva começa espontaneamente. Desde o início, os futuros colaboradores parecem ser harmoniosamente ligados de alguma forma etérea. As velhas almas estão instintivamente familiarizadas com essa vibração. E elas estão por aí. E simplesmente não dão a mínima. Elas vão expressar uma opinião clara, direta e honesta. E aqueles que estão ao redor deles, da mesma laia, imediatamente apreciam sua franqueza. Então, conflitos de opiniões, debates animados e interjeições de múltiplas perspectivas e ângulos. Todos esses impulsionam todas as colaborações vitais. A autora, editora e empática, Sue Stin, e eu colaboramos para produzir o meu livro, Escrita Criativa para Gênios. Somos ambos HSPS, pessoas altamente sensíveis, que em grande parte se retiram para a existência completamente fechada. Sue tem sua fazenda de passatempo em animais e eu, seguramente abrigada na torre de uma escritora. Ainda assim, quando voltamos à fase final das revisões, o empreendimento continua alegre. Há liberdade de ambos os lados para disparar observações e sugestões alternativas, polvilhadas com doses liberadas de apelidos e exclamações divertidas. O comentário de Sue explodindo em contraste na tela do computador sempre faz o meu dia melhor. Nenhum homem ou mulher é uma ilha. Em algum momento, meu editor e eu nos sentimos direcionados a trazer os nossos talentos para o mundo. Sue trabalha online e pessoalmente com autores e editores, auxiliando-os na direção, edição especializada e suporte de publicação. Ela hospeda festivais de escritores. E eu ensino composição e literatura em uma faculdade comunitária. Eu adoro trocar ideias com os meus colegas de corredor, no departamento de inglês. Mesmo com a incursão pública ocasional, nós nos esforçamos para manter nossos canais abertos e claros, mantendo nossos próprios estilos individuais. Nós nos permitimos muito tempo de inatividade para processar e descomprimir, de modo que, quando colaboramos, nossos espíritos estão intactos, inspirando os outros com insights frescos e originais. Quando penso na essência da cocriação e colaboração, tento não linearizá-las. Oportunistas ouvem o termo cocriar e declaram, Eu entendo, faça parceria com Deus e manifeste qualquer coisa que eu desejar. Eles ouvem a palavra colaborar e pensar como compromisso. Há verdade nessas associações. Mas a realização do desejo não é o ponto final do crescimento espiritual. Compromisso vai melhor com negócios e política do que esforços espirituais e criativos. Cocriação e colaboração envolve entrar em uma luz maior, que irradia brilhantemente para todos. O trabalho humano é assim transformado na indulgência alegre e proposital, dos nossos pontos fortes e talentos para o benefício simultâneo do eu e dos outros. Gratidão por assistir esse vídeo, compartilhado com amor por Michele Vernier. E se você gostou, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão de algum tema que você quer assistir aqui no canal. Curta, compartilhe, gratidão por nos acompanhar. Desejamos bênçãos para a sua vida.